Fala galera, amigado aqui no canal do Muito Clubista, eu sou o Oscar, vocês já me conhecem E hoje nós vamos falar aqui a respeito de Jack Grealish do Washington Vila Também Romês Rodrigues, Pedro, Vina Então antes de mais nada já se inscreve no canal se ainda não for inscrito o vídeo todos os dias aqui Falando do futebol em geral, já deixa o like pra ajudar na divulgação do vídeo Vamos começar falando aqui a respeito de Jack Grealish, jogador do Washington Vila Ótimo jogador, se destacou na última Premier League E o City está disposto a oferecer para a contratação do jogador 100 milhões de euros O City também já está indo muito forte para a contratação de Harry Kane Então nós podemos sair ao longo dessa temporada O City muito forte no mercado de transferências, realmente investindo pesado Chegou na última final de Champions League e foi por pouco que não foi campeão Então entende aí que fazendo mais um esforço, investindo mais em alguma bela duma grana Consegue deixar o time potente para ganhar realmente de fato e finalmente a Champions League Então além do Greenwich, o Harry Kane também é outro jogador que o City deve ir muito forte Para trazer para essa nova temporada Matias Vinha, do Palmeiras Um dos melhores laterais esquerdos do Brasil nesse momento Foi sondado pelo Porto E o Porto quer a contratação do jogador para depois da Copa América O Porto está disposto a oferecer pelo Vinha 12 milhões de euros Algo próximo aí da casa dos 70 milhões de reais 70 milhões de reais por um lateral Eu acho que não tem nem como o Palmeiras segurar esse jogador Então o Palmeiras deve negociar o Matias Vinha com o Porto Eu não acho nenhum absurdo O Palmeiras também recentemente teve a mesma proposta de 70 milhões pelo Rony Não foi do Porto, mas aí mais um valor absurdo muito caro realmente para esses jogadores Que eu nem acho que é tudo isso Então o Palmeiras se daria bem vendendo tanto o Rony como o Vinha nesse momento O PSG renovou com o Mbappé até 2024 Mas calma lá, não é o Mbappé o atacante, o superacho do futebol O PSG renovou com o irmão do Mbappé O irmão novo dele que também tem o nome de Mbappé O Kylian Mbappé Lotin, que é o atacante, o ponta, o super jogador mundial hoje Deve sair para o Real Madrid O Real Madrid é o principal interessado e vai dar uma bela proposta para a contratação do jogador Outros grandes clubes europeus tentam furar essa concorrência do Real Madrid Porém é muito difícil O Real Madrid realmente quer ele para ser o principal jogador do clube E tem muita grana para fazer essa contratação Agora vamos falar a respeito do Ramiz Rodrigues Porque o Couto Mercato falou que o Milan tem interesse na contratação do Ramiz Rodrigues Para ser o 10 da equipe Recentemente o Ancelotti, que é um cara completamente fã do Ramiz Rodrigues Fã do futebol do cara Pediu a volta do Ramiz Rodrigues para o Real Madrid Porque ele quer utilizar o jogador Eu não tenho dúvida que o Ramiz Rodrigues no Real Madrid vai voltar a jogar bem Porque o Ancelotti foca realmente em potencializar o futebol do Ramiz Rodrigues Ele é alucinado pelo jogador Então eu acho difícil que diante do pedido do Ancelotti O Real Madrid libere o Ramiz Rodrigues Mas faz sentido a contratação do jogador pelo Milan O Real Madrid desde que contratou o jogador não correspondeu Ele já emprestou o Ramiz Rodrigues diversas vezes Então eu acho que uma contratação, um bom valor oferecido pelo Milan Para a contratação do Ramiz Rodrigues O Real Madrid vai aceitar para diminuir o prejuízo com esse jogador Vamos falar agora do Pedro Porque a CBF foi contra a decisão do Flamengo de não convocar o jogador E convocou ele mesmo assim para ajudar a seleção olímpica O Flamengo deixou claro que não deixaria O jogador não liberaria para a convocação Já que isso é opcional E deixou isso muito claro também para o jogador O Flamengo não vai liberar Mas a CBF tenta a todo custo um acordo com o clube O acordo que a CBF tentou fazer foi o seguinte Que o Flamengo liberasse o Pedro Depois da volta do Gabigol Da seleção principal da Copa América Para que o Flamengo não fosse prejudicado Não ficasse sem o centro alvante de qualidade ali na frente Mesmo assim o Flamengo negou E não vai liberar o jogador Para a convocação da seleção olímpica O Pedro ficou muito chateado com isso E recentemente até dentro de campo Depois que foi substituído Demonstrou essa insatisfação aí com a decisão da diretoria do Flamengo Ainda falando sobre Flamengo O Besiktas demonstrou aí interesse na contratação de Léo Pereira Que é um ótimo zagueiro aí no Flamengo Desde que ele chegou do Flamengo Ele não vem se destacando Na verdade eu recomendo no Fales Realmente a pressão de jogar no Flamengo é muito grande Mas acredito que uma negociação com o Besiktas Pode ser boa para o jogador E o Flamengo diante dessas atuações ruins aí do Léo Pereira Não vê problema em negociar o jogador E em transferir o jogador Então essa negociação deve andar E ele pode ser o jogador aí do Besiktas Gostou do vídeo? Deixe o like para ajudar na divulgação E se inscreve no canal se ainda não for inscrito Muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo E aí